Então, hoje vamos à correção da atividade relativa ao verb to be. Eu espero que você tenha gostado da atividade, tenha se dedicado e, se teve alguma dificuldade, que tenha revisto, reassistido a aula. Pois então, vamos começar essa correção do verb to be, activity. Nessa primeira sentença aqui, nessa primeira pergunta aqui, complete the sentences with am, is ou are. Complete as frases com am, is ou are. Então, o que a gente tinha que fazer? Identificar a pessoa que estava falando ou o sujeito da frase. E aí, então, a gente ia buscar o verbo correto para colocar no espaço vazio. Nesse primeiro quesito aqui, John. John é um rapaz. Se é um rapaz, é he, é ele. Então, a gente usa is. John is eleven years old. John tem onze anos. Mary and Jane, Mary and Jane, são duas pessoas plural, elas, né? Então, Mary and Jane are at the park. Mary and Jane are at the park. Mary e Jane estão no parque. I, I am a student. I am a student. Eu sou um aluno. Porque quando as pessoas olham para os students, só pensam em estudante, mas não é só estudante. É um aluno também, né? My brothers. Oh, my brothers. Tá no plural. Meus irmãos. Meus irmãos are. My brothers are on holiday. Meus irmãos estão de férias. Né? She is in London. She is in London. Ela está em Londres. Your cat is lovely. Your cat is lovely. Oh, seu gato. Your cat seria eat. Então, a gente usa is por isso. Seu gato é um amor. Seu gato é adorável. Né? Tom and I. Tom and I. Tom e eu, nós. We. Então, Tom and I are friends. Agora, de novo, I. I am at school. Eu estou na escola. They. They are doctors. Gente, doctors são médicos, tá? Não é doutor, não. É médicos. My favorite color. Puxa, grande esse sujeito. My favorite color. Minha cor favorita. Então, a gente usaria it. Então, a gente fala. My favorite color is blue. Na segunda questão aqui, que é negate the following sentences. Ou seja, passar essa frase para a negativa. Negue as frases. Que se seguem a seguir. Claire is in her room. Quando a gente vai negar com o verbo to be, a gente encontra primeiro o verbo e depois coloca o not. Depois do verbo. Então, aqui, Claire is in her room. Cadê o verbo? Is. Então, o not vem agora. Claire is not in her room. Ted and Frank are drivers. Ted and Frank are drivers. Cadê o verbo? Are. Então, vamos colocar o not depois de are. Ted and Frank are not drivers. Agora, a gente tem essa contração do I'm. Que é a contração do I com o M. I am. É a mesma coisa. I'm. Então, a gente já sabe que esse M é o M. Então, a gente vai colocar o not. Depois disso, vai ficar I'm not in the kitchen. I'm not in the kitchen. Eu vou traduzir depois para vocês todas as frases. Não se preocupe. They are at school. They are at school. Então, a gente já sabe que are é o verbo. Vamos lá. They are not at school. He is from Brazil. He is from Brazil. Sorry. A gente sabe que o verbo é is. Então, a gente vai falar he is not from Brazil. Você deve estar perguntando. Ah, escreveu Brasil com Z. Não. Eu escrevi Brasil como se escreve em inglês. Com Z. Tá? Em inglês, você não usa o Brasil com S. Vamos traduzir a primeira. Claire is in her room. Claire está no quarto dela. Ted and Frank are drivers. Ted and Frank são motoristas. Vamos passar para as próximas agora, né? Nesse quesito aqui, que é re-write the sentences in negative form. Quer dizer, re-escreva as frases na forma negativa. A gente vai fazer o mesmo que a gente fez no segundo. Então, o que é que eu aproveitei? Eu aproveitei para negar usando apenas contrações. Como você pode ver aqui, eu sempre contraí o verbo com o not. Então, nesse primeiro vai ficar Ted and Tim aren't on the phone. Oh, sorry. Eu até escrevi aqui errado. Eu vou aproveitar para consertar. Tá? Ted and Tim aren't on the phone. Muito bom. Bom, vamos traduzindo aqui, né? Ted e Tim não estão no telefone. Tá? O pássaro não está na árvore. And we aren't in the living room. Nós não estamos na sala de estar. Nesse quarto, I'm not the new student. Não houve contração. Só contraí o M com o I. Tá? Para vocês verem isso. And, ele não contrai com o not. Ele contrai com o I, mas nunca com o not. Então, I'm not the new student. Ou, I am not the new student. Ok. No quinto, elephants are big animals. Elephants aren't big animals. Então, aqui. Eu não sou o aluno novo, aluna nova. Elefantes não são animais grandes. É uma grande mentira também, né? The baby isn't very happy. O bebê não está muito alegre, muito feliz. Nessa outra questão aqui, é write down the words in the correct order. Ok. Você vai escrever. Você vai arrumar as palavras e formar a frase. E você encontra aqui que são frases negativas, frases afirmativas e interrogativas que a gente sabe por conta da interrogaçãozinha aqui. Então, a primeira fica, I am a farmer. E o que o aluno tem que fazer nesse caso? Ele vai procurar o sujeito, o verbo e vai ver como arruma o restante, o complemento. E aqui nesse caso ficou, I am a farmer. Eu sou um fazendeiro, eu sou uma fazendeira. Não é? No segundo, they aren't from Canada. Eles não são do Canadá. Agora foi uma pergunta, então o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o verbo e colocar primeiro. E depois vem o sujeito. Então, is it Thursday today? Is it Thursday today? É hoje, hoje é quinta-feira? Com certeza, né? Na quarta, a mesma coisa. Is your mom a teacher? Is your mom a teacher? Sua mãe é uma professora? Mom. É uma cortela de mother. Tá? Is your mom a teacher? Sua mãe é uma professora? Aqui na quinta, he is my cousin. He is my cousin. He is, ele é, ele é meu primo. Porque cousin também é prima, tá? Mas nesse caso a gente sabe que tá falando de ele porque a gente usou o he. He is my cousin. E no sexto, it is not an ant. It is not an ant. E o que é ant? Formiga. Então, não é uma formiga. Né? Vamos então agora pro próximo. Nesse quesito agora, a gente vai passar as frases pro passado. Ou seja, o que é que a gente vai observar agora? De novo, o verbo. E vai ver qual a forma dele no passado. E a gente lembra que no presente o verbo subir tem três formas. E no passado ele tem apenas duas formas. Então, vamos lá. Nessa primeira frase tem Ted and Tim are on the phone. A gente olha pra are. Qual a forma que corresponde ao passado de are? Where? Então, vai ficar Ted and Tim were on the phone. The bird is on the tree. Is. Qual a forma que corresponde? Was. Então, a frase vai ficar The bird was on the tree. Porque quando lhe é pedido pra passar a frase pro passado, você mexe apenas no verbo. Né? A terceira. We are in the living room. Nós estamos na sala de estar. We are. Então, vai ficar We were in the living room. I am the new student. Eu sou o aluno novo, aluna nova. I am. Então, I was the new student. Ok? Elephants are big animals. Elefantes são animais grandes. Elefantes were big animals. E the baby is very happy. O bebê está muito feliz. The baby was very happy. Então, quando a gente vai passar uma frase pro passado, a gente vai mudar apenas o verbo. Não mexe mais nada, tá, pessoal? Vamos, então, pra próxima questão. Nessa última questão, eu peço pra você responder as perguntas, cada uma delas, com yes e no. Tá? Porque eu coloquei yes and no. Eu não coloquei yes or no, que seria yes ou no. Eu coloquei yes and no. Só você tinha que responder das duas formas. A primeira, is Sarah a good girl? Is Sarah a good girl? Sarah é uma boa menina? Então, o que a gente faz? A gente vai usar de novo aquelas fórmulas que a gente aprendeu, né? Aquelas sequências. E a gente viu aqui, Sarah. Tem o verbo. Então, a gente já fez. Yes, she is a good girl. Você viu que eu troquei Sarah por she. Isso acontece muito em conversação, quando a gente tá conversando e tal. Então, Sarah é she. Ficou. Yes, she is a good girl. Ou no, she isn't a good girl. Aqui eu troquei tudo e ainda fiz o is not, isn't. A contração. Tá bom? Agora, na segunda. Are the dogs in the garden? Yes, they are in the garden. Por que eu usei o they? Por que são cachorros? Os cachorros estão no jardim. Eles estão no jardim. Yes, they are in the garden. Ou no, they are not in the garden. Na terceira, eu pergunto. Are you a student? Are you a student? Você é um aluno? E você responde. Yes, I am a student. Por que agora você vai dizer sim. E eu sou um aluno. Yes, I am a student. Or no, I'm not a student. Aí aqui eu já contraí para colocar o not também. Como eu já havia dito, o am não contrai com o not. Tá? Quem contrai com o am é o I. Tá legal? E aqui, na quarta pergunta que tem. Is the teacher at home? Is the teacher at home? Eu não mudei teacher para he or she. Por que? Porque eu não sei se está falando de a professora ou professor. Então, eu mantive the teacher. E eu deixei yes, the teacher is at home. Or no, the teacher isn't at home. Ok? Foi por isso que eu não mudei para she ou para he. Mas poderia, se você soubesse, está falando da professora ou do professor. Você pode trocar, substituir, na verdade, the teacher, essa expressão, por he or she. Dependendo do professor ou professora. Agora aqui. Is the boy happy? Is the boy happy? Eu aí já troquei the boy. Coloquei o pronome correspondente que é he. Yes, he is happy. Or no, he isn't happy. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma correção. Espero que você tenha gostado. Essa foi um pouco longa porque a atividade realmente foi um pouco longa também. Mas vamos adiante. E então, gostou dessa correção de atividade? Eu gostei muito. Atividade grande, uma atividade longa, mas uma atividade que fez com que você realmente testasse o que você aprendeu ou não na aula que você assistiu. Tá bom? Vamos nos encontrar na próxima aula com mais um assunto muito legal.